30 quilos de pano no meu armário, já quero até ligar do que nós vamos Proteina, lacoste, cai sem mais de 10, tá arriscado, você chama o Ivan Camisa, algodão, tô chique, confortável, quero tapete pra deitar meu macio Lacoste live, lacoste esporte, nem existe, sabe que isso é o Vendedora vem, meu rock não vem, toma essa de cem, se quiser também Pela tudo no meu bolso, vendedora vem, meu rock não vem Toma essa de cem, se quiser também, da cara é moderno e xalaqueiro Morda casual de luxo, tô chique, confortável, puxiu o tchuchu, correio a pós, donável Morda casual de luxo, tô chique, confortável, puxiu o tchuchu, correio a pós, donável